Bom dia, boa tarde, boa noite para os queridos youtubers, sou o Teteiro do canal Homem da Roça Nesse vídeo eu vou mostrar mais uma chuvada boa aqui na nossa região Santana do Ipanema Chuva com muito vento e quero compartilhar com todos os companheiros que ocupam nosso trabalho do dia a dia Essa é a benção de Deus aqui no nosso sertão Alagoando Então roda a vinheta e vamos ao vídeo Olha meus companheiros, chegou a chuva aqui na cidade de Santana do Ipanema Não vou poder mostrar de fora que está com muito vento Muita chuva e muito vento Deixou o tempo Mas o vento está grande, viu? Já passou o vento que eu pensei que ia derrubar o telhado aqui Mas começou a chover agora Meio dia e meio E o vento está grande Tentar sair para fora aqui um pouquinho, mas olha Olha como é que está o tempo aí fechado Mas o vento está grande Foi por isso que a chuva chegou aqui, agora é por causa do vento Olha como é que está aí Eu vou entrar que eu estou me molhando Mas chegou chegando Chegou chegando com vontade Vamos ver junto com vocês aqui Essa bênção de Deus aqui no nosso sertão Alagoando Essa semana teve uma vento ali é muito grande Aqui chama rindemunho Fora é furacão, né? Furacão não é ciclone, né? Mas chegou com vontade agora a chuva aqui em nosso Cidade de Santana do Ipanema Nesse sábado dia 24 de fevereiro de 2024 Mas o vento está grande mesmo E a chuva é pesada, viu? Pesada mesmo, graças a Deus Está passando mais o vento Mas já deu muito Supapo aqui nas telhas E lá, olha, continua ainda Mas é uma chuva muito pesada Ela se formou lá embaixo Essa é bem de baixo agora E através do vento chegou aqui E o telefone já está todo molhado Olha a certeza como é que está caindo aí Marcar uma ventania grande Eita, meu Deus do céu Que eu estou me molhando Deixa eu abrir mais aqui para molhar no novo todo Olha lá como é que está a chuva Tem de água que está faltando se arrancar Esse aqui é esse que está de cima Esse aqui está ali em cima Olha a certeza como é que está Voltou de novo Muito vento mesmo E muita chuva Hoje, aquele sábado, dia 24 de fevereiro 2024 Como eu falei Passou um vento lá no dia de Alagoas Semana E de chuva é muito a casa, né? Mas não foi por tanta chuva assim Vamos ouvir o som da chuva Já passou bem mais pesado o vento aqui Mas para vocês terem a noção do vento Veio o pé de água como ficou Mas não quebrou nada não Graças a Deus não quebrou nada Está aqui nessa parte aqui Mostrar para vocês que está Uma maravilha hoje Aqui na nossa região Tessa mesa Também, dia de feira Sabadão de feira Como eu falei A terra continua molhada Aqui no nosso sertão alagoano Está uma bênção de Deus De mês de fevereiro Está perto de terminar o mês de fevereiro Mas Está tudo molhado Graças a Deus E sempre com vento Sempre com vento E hoje vem com muito vento Ainda não tinha ventado desse jeito aqui Mas está uma benção hoje aqui Vamos dar uma panela Vamos dar aquela panela Para enxugar o telefone aqui Limpar e secar ele Que está tudo molhado Mas vou continuar mostrando Essa maravilha de Deus Né? Dessa de Deus Chuva no nosso sertão Como sempre E vem chovendo direto E a gente não pode deixar de mostrar Para todos os companheiros e companheiras Que vai para o nosso trabalho Chegou com vontade mesmo Ela foi mostrando aquela parte Como está ventando muito É o vento chegou aqui Trouxe ela rapidinho para cá Não está tendo trubão Está tendo uma chuva calma Aqui a respeito de trubão e relâmpago Mas Muita ventania mesmo Já passei agora A panela aqui no telefone Morreu foitinho Olha A enxurrada descendo aí A gotilha pingando ali E a minha estelha aqui sofrendo Se não estivesse bem Segura o ratinho nevado Chuva no nosso sertão Está perto de terminar o mês de fevereiro Mas ela hoje veio com muito vento Esse pé em diálogo é forte Ele tinha arrancado agora O papo que ele levou foi grande A chuva está passando Mas o vento continua Vai cair meu pé de pau 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 A alemã não estava esse papo ali Estou de 100 anos Esse grande Esse grande e o pequeno também Passou mais a chuva Diminuiu Mas está fechado o tempo ali para baixo Olha como está ali para baixo Parece outra parte aqui também Muito 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 acorbenhado naquela região Eu acho que na feira Se passou esse vento lá Levou muita coberta de banca Hoje E o vento Olha Dei uma parada agora O vento também Mas Está bom Está bom graças a Deus Não tenham danos aqui Teve o danos Como eu falei Lá na estrela de Alagoas Semana Cidade perto de Palmeiras dos Índios Está aqui de Santana Aproximadamente De 40 quilômetros Daqui para a estrela De 40 e 45 Tiveram algumas Picas lá Com as ventaninhas Que estão lá Muito pesadas Eu mostrei para vocês E hoje chegou Esse vento aqui em Santana Mas passou Passou uma parte Na verdade Mas continuou Bem menos Do que no início No início Eu não mostrei o início Mesmo Porque eu não queria Não queria molhar E na verdade Já estou quase Todo molhado Mas vale a pena Mostrar essa Bessa de Deus Para todos Companheiros e companheiras Aqui no nosso sertão Alagoano Mais precisamente Santana do Ipanema Como eu falei Está tudo verde Agora aqui Está uma maravilha Esse mês de fevereiro Porque veio quase O mês inteiro E está assim O tempo fechado Olha Aqui para fora Um pouquinho Olha lá Como é que está O tempo fechado Mas assim Eu me molho Todinho Mas está Uma peça De Deus Meus companheiros Quero mandar um abraço Para todos os seguidores Do canal Homem da Roça Que acompanham Meu trabalho No dia a dia Muito obrigado Para todos vocês Espero que a região De vocês Também esteja Assim chovendo Como está aqui Nossa querida Santana do Ipanema Está muito bacana Então eu espero É mais um vídeo Para o canal Homem da Roça Se você gostar Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos Não se esqueçam De ativar a sua notificação Para que recebam De todos os nossos conteúdos E fico todos Com Deus E um abraço Que só compartilhar Essa bênção De Deus com vocês Mais uma chovada Boa E creio eu Que vai chover mais Pelo tempo Vai chover mais Aqui na nossa cidade Está acessado Sábado do Ipanema Em Alagoas Então fico todos Com Deus E um abraço E até o próximo vídeo Mas o tempo Está fechado mesmo Beleza